A dica número 4 é criar um ambiente de estudo produtivo. A gente sabe que nem todo mundo tem, né, pessoal? Às vezes tu mora com a tua família, aí tu vai sofrer um pouco mais, né? Tu perde a concentração, né? Então não é todo mundo que vai ter a possibilidade de ter um ambiente produtivo, né? O máximo de produtividade possível, com arzinho condicionado, silêncio, tá? Mas tu tem que tentar pensar o máximo possível como é que tu faz pra construir um ambiente que tu consiga estudar. Porque o ambiente, ele também tira a nossa atenção, muito. Então, encontra o lugar que tu quer estudar, tem que ser um lugar meio, mais ou menos silencioso. Não tem isso na minha casa, Cadu. Minha casa é um caos e eu não consigo. Bom, então, tu pode pegar e estudar numa biblioteca. Tu pode estudar num café. Aí tu vai ter que dar um jeito de estudar em algum lugar que não seja tão caótico. Mas vai ter algum lugarzinho que tu consiga pelo menos estudar um pouco. Ou acorda mais cedo, acorda uma hora mais cedo do que tua família e estuda nesse tempo. Ou, sei lá, se tu conseguir estudar um pouquinho no almoço ou um pouquinho de noite. Tu vai ter que meio que dar um jeito de ter esse ambiente mais propício pra tu conseguir estudar. Mais uma dica, é criar mecanismos. A dica 5, né? Criar alguns mecanismos pra garantir a constância no teu estudo. O Pomodoro, por exemplo, que eu mostrei aqui, é um deles. É um mecanismo que tu consegue usar pra garantir que tu tá focado. E o foco, ele é muito importante pra quem não quer procrastinar. Porque, como eu falei, chegou uma notificação do teu Tinder aí. Chegou uma notificação ali, tu já vai olhar, tu já vai perder completamente o foco do que tu tava fazendo. Então, durante o estudo, eu sei que no começo é difícil a gente se acostumar, mas durante o estudo, desliga o teu celular, ou bota no silencioso, ou coloca em outro cômodo. Enfim, desliga a notificação do teu computador e foca em estudar. Foca em fazer os 25 minutos do Pomodoro, foca em fazer os pomodoros ali do teu dia, né? E daí tu vai conseguir realmente estudar com foco. E depois que a gente entra no fluxo, né? Tem um... Até esse termo existe, né? O fluxo. O flow, também chamam. Que é basicamente tu entra naquele fluxo de estudo e tu não para mais. Mas pra pegar no tranco disso, tu precisa tirar todas as tuas distrações, tá? Então, o Pomodoro é um mecanismo... Fazer pausa também é importante, né, pessoal? Então, não adianta tu estudar um monte, querer estudar 10 horas por dia, direto. Vai chegar um momento que tu não vai estar nem raciocinando direito mais. E daí tu não vai estar aprendendo nada. Muito pelo contrário, ou tu vai estar aprendendo errado. Então, faz pausinhas regulares. Se exercita. Come direito. Dá uma relaxada. Assiste um videozinho no YouTube, né? Depois que tu fez os quatro Pomodores ali, que nem eu falei, tu tem 15 minutos pra descansar. Então, dá essa descansada. Levanta, faz um café, tá? Porque a pausa lá também é importante. Tanto é que tá lá no Pomodoro pra tu fazer essa pausa. E depois tu volta e volta a estudar de novo. Isso vai te ajudar a manter uma mente mais fresca, mais focada também. E existem outras técnicas aí, né? Mas só o Pomodoro já ajudaria muito a pessoa que procrastina. Eu tenho certeza. Eu já usei muito. Me ajudou muito. Hoje em dia, eu já consigo não usar tanto, mas eu ainda uso em alguns momentos. Assim, ah, o dia que eu não tô conseguindo me concentrar tanto, eu uso o Pomodoro. Porque daí ele vai me ajudar. E seguindo essas dicas aqui, tu pode evitar a procrastinação, na maioria das vezes, e aprender a programar de forma mais eficaz. Mas mesmo assim, ah, Cadu, tem um dia aí que eu... Tem dias que eu não consigo estudar. Tô com a cabeça em outro lugar. Tô, sei lá. Não tô conseguindo. Mesmo usando Pomodoro, eu tô com dificuldade. Então, nesse dia, tenta estudar de alguma coisa mais leve. Tenta escutar um podcast de programação. Não força, porque não vai dar certo e tu vai acabar só se frustrando. Então, dá essa relaxada. Descansa aquele dia ali. Tu não precisa estudar todos os dias. Claro que tu tem que manter uma constância, né? Então também tu não vai ficar duas semanas sem estudar. Mas essas pausas, assim, esses momentos que a gente tem pra descansos também são bem importantes. Então faz isso. E depois, no outro dia, tu volta. ou vai voltar com a energia renovada e vai conseguir fazer o que precisa ser feito naquela semana, na sprint ali, né? Que eu mostrei. Pra atingir o teu objetivo aí. O objetivo macro que tu quer. Então é isso. Depois eu vou deixar o link do curso de produtividade na descrição. Acho que nem tá ali. Pra alguém que tenha interesse de fazer esse curso. Ele é separado do DevQuest. Então, tu não precisa necessariamente ter o DevQuest pra fazer o curso de produtividade. Porque a gente fala de um monte de coisa lá. A gente mostra até ferramentas de inteligência artificial pra te ajudar no estudo, pra te ajudar dentro do VS Code. Tudo pra ajudar realmente a tu ser mais produtivo. E ele é separado do DevQuest. Então eu vou deixar o link aí depois. Não sei se o link tá na descrição. Mas depois eu posso botar o link ali pra vocês, tá? E lembra, sempre, quando tu tiver com esse sentimento de que tu não tá avançando. Pra controlar a tua procrastinação, tu precisa ter um planejamento mínimo. Não tem como tu não querer se organizar e ter esse planejamento. E também achar que tu não vai procrastinar nunca. Tu vai procrastinar muito mais se tu não tiver isso. Então tu tem que fazer o que precisa ser feito todos os dias. Isso é essencial. Ter uma rotina mínima. Tu não precisa ter uma rotina de estudar, que nem eu falei, 12 horas por dia. Mas se tu conseguir se organizar, em 3 horas de estudo por dia, tu vai aprender muito. Tu vai evoluir muito rápido. E tendo essa organização, tu vai sentir isso, né? Que é o mais importante. Porque às vezes a gente tá evoluindo, mas num passo muito lento, muito mais lento do que a gente poderia. Porque a gente não tá se planejando direito. É o pilar do planejamento que a gente fala dentro do WebQuest. É o primeiro pilar, importantíssimo. E sem isso, tu vai demorar muito mais tempo pra entrar na área, né? Isso a gente tem certeza, porque a gente vê isso nos alunos. Os alunos que se planejam, que são organizados, são os alunos que são contratados, que conseguem emprego. Então, pensa sempre nisso. A gente tenta, até ao máximo, nos proteger de nós mesmos, né? Bate aquela vontade de procrastinar, a gente sai do trilho, né? Isso é bem comum. Também não fiquem pensando que vocês são horríveis por causa disso, né? Porque todo mundo procrastina, que nem eu falei. Mas se tu cria esses mecanismos mínimos, assim, essas estratégiazinhas, o Pomodoro que eu falei, tu vai conseguir vencer a grande maioria dessas barreiras. Participa de uma comunidade também. Tem a comunidade aqui da Guilda Devim Dobro, se tu quiser entrar, tá aí na descrição. Também é uma coisa que ajuda, porque às vezes a gente só tá querendo desabafar. Ah, tô me sentindo que não tô evoluindo do jeito que eu queria. Quais dicas vocês me dão? Manda mensagem lá que a galera vai ajudar. Com certeza alguém já passou por isso. alunos conseguiram emprego já, que já estão trabalhando na área, passaram por isso e tu só não pode desistir quando chegar esse momento. Porque se tu desistir, daí acabou tudo. Esse sentimento de que tu não tá evoluindo tanto quanto gostaria ou que tu tá procrastinando muito, ele é normal e tu tem que vencer ele e é possível vencer, sim, usando essas ferramentas e daí tu vai conseguir ter o primeiro emprego com certeza. Depois tu manda mensagem lá pra gente que a gente vai comemorar juntos. Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar novos também, beleza? Um abraço!